Se você já gostou do conteúdo desses e outros mais, já se inscreva, já deixa o like pra tá fortalecendo o canal, galera. Beijo e agradeço a cada um de vocês. E aí, galera. Fala aí, galera. O caçador Hunter mascarado aqui, galera, gravando o vídeo pra vocês. Hoje não é diferente, já chamando na boca. Pé vermelho de caixinha, galera. Com só cabuxa. Acabei de fazer o abate da primeira. Não trouxe o suportezinho de colocar o celular, mas vai dar certo. Demorou, mas deu certo. Demorou a vinha, galera. Muito erra. Mas deu certo. Primeiro aqui, galera. Primeiro aqui e vamos atrás de mais, né? Se Deus quiser. Se inscreva no canal, galera. Dá aquela força. Deixa o like. Comentário. Tava até um pouco longe, galera. Porque já tinha me visto. Mas ainda veio ainda, graças a Deus. E é o que tá valendo, né? Valeu, galera. Se Deus quiser até o próximo abate aí. Galera, mais um abate aqui, galera. Essa veio rápido, galera. É de quanto ligeiro. Ela tava bem por aqui, galera. Foi voar, foi longe. Segunda. Depois da chuva aqui, galera. Já a tarde. Vou carregar danada aqui e aí... Qualquer cor eu volto com o rio. É, galera. A caçada de Nambu virou caçada de Ruriti, galera. Alguns instantes aí atrás eu tava... Chamando no pio, galera, né? O chamado dela. Veio uma, mas me viu. E agora eu andando aqui, galera. Apareceu uma na minha frente. Eu atirei. E ela é mais eu. Olha aí, galera. Brutona. Galera, quem comentar aqui, Viu as penas na pedra aí depois do disparo. Vou tá mandando um salve aí pra galera aqui, Comentar aí no próximo vídeo aí, galera. Vôo a pena até nas pedras ali, ó. Dá de chegar aqui, ó. Foi voar a pedra ali, ó. Foi voar a pena ali, ó. Valeu, galera. Valeu, galera.